Então, fala aí galerinha do PerfectXile, faltando um dia aí pra começar a liga, eu sempre gosto de fazer esse vídeo de boas-vindas à liga, certo? Então, espero que essa liga aí todo mundo consiga concretizar todos os planos e tudo que você almeja, mas eu sempre gosto de dar aquela dica do tiozão, tiozão albatróis, né cara? Agora, jogue, se divirta, né? O principal objetivo do jogo é a diversão, então eu falo pro pessoal assim, toma cuidado aí um pouco com a saúde física, com a saúde mental, eu sei que tem gente que quando começa uma liga quer jogar várias e várias horas seguidas, mas eu sempre falo pro pessoal, cara, se o jogo tá pesando demais, eu acho que você tem que se programar um pouquinho, eu acho que você tem que ter suas horas de descanso, eu tô ligado que até o hype é grande, né? O pessoal quer jogar, o pessoal quer sair na frente, o pessoal quer brincar, mas assim, se você não tá correndo a race, tá gente? Lembre-se, isso não é uma competição, né? Então, se você tá correndo a race, é, se você não está correndo a race, isso não é uma competição, certo? Então, pessoas aí vai, sei lá, beber energético, vai ficar 20 horas, 24 horas, 48 horas online, eu falo pro pessoal, gente, veja se vale realmente a pena, né? A liga tem 90 dias pra você jogar, tá? Então, tem muito tempo, dá pra aproveitar muito do jogo, dá pra você se divertir fazendo muita coisa, né? E o pessoal, às vezes, quer pegar todo esse conteúdo em, sei lá, duas semanas, fazem todo o conteúdo ruchado, né? Eu sei que tem pessoas que estão saturadas do jogo, tá? Então, o que que acontece? É que a pessoa só quer entrar mesmo, fazer o conteúdo e já sair fora, né? Chega duas semanas aí, ô Patrôs, quando começa a próxima liga, você fala, poxa, acabou de começar a liga, né? Tamo com 10 dias, o cara já tá querendo outra liga, né? Tem que esperar um pouquinho, tem que aproveitar, tem que se divertir, tá? Então, aquelas dicas de sempre, não esqueça suas horas de sono, planeje, não skipem refeições, né, gente? Eu vejo que tem gente que não tá nem comendo, né? Galera, para, esquece de comer, esquece de mijar nas calças, se borre inteiro. Ai, não, eu vou fazer só mais um pouquinho aqui, sai um pouquinho, pavora, já dá uma melada. Não toma banho, velho, já ouvi relatos de gente que não toma nem banho. O cara começa na sexta-feira, faz uma virada, chega no sábado, ainda não tomou banho, ainda tá fedendo, aquelas axilas tá tudo colada, né? Não vou falar nem da trai da orelha ali, né? Trai da orelha, a orelha, né? Tá colado já, né, cara? Gente, tenham aí um planejamento também em relação à sua saúde e à saúde do jogo. Porque, afinal de contas, a gente só quer se divertir, né? Eu acho que se você tá cansado, eu acho que você deve dar um pause, você deve parar um pouco, você deve dormir um pouco. Não esqueça a avó na academia, não deixe o peixe morrer afogado. Certo? Então, assim, né? Vamos lá, então, pra mais uma liga, Liga Heist, videozinho bem curtinho, só mesmo de boas-vindas pra essa nova Liga Heist. Tomara que a gente consiga, seja uma liga muito prazerosa, seja uma liga bem legal, que tenha uma mecânica que seja executada de maneira bem esplêndida aí, né? Pra gente poder tá se divertindo e contando aí as nossas histórias do Perfect Exile daqui pra frente, então. Beleza? Então, ótima Liga Heist aí pra todo mundo. A partir de amanhã, eu volto aos streamers de Perfect Exile e aí vou começar a escrever aquele diário... Ó, ok, do Albatroz, né? O diário aí. E aí, galerinha? Mas aí a gente vai tá brincando aí, vamos tá conversando. Vocês podem aparecer lá na minha live, caso vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? É claro que no primeiro dia fica mais difícil de tá respondendo algumas coisas, mas eu deixo sempre comandos pra tá ajudando a galerinha lá e aí a gente vai interagindo e dando muita risada nessa liga, então. Beleza? Então, boa sorte aí pra todo mundo. Calandras, não percam Calandras dentro do Vault. Não percam Exalted dentro do Vault. Não percam 6 Links dentro do Vault. Tomem cuidado pra não levar scan, tá, gente? Então, cuidado lá na hora do 6 Link. Confere, vê se tem 6 Links, confere se é a gema. Gemas com alternidade alternativa vão tá um pouquinho mais caro. Confere pra ver se o cara não tá vendendo a gema errada, tá? Então, tipo assim, gente, sempre tem as pessoas mal intencionadas no jogo. Mas se você for esperto, se você não tiver pressa, se você conferir as coisas, é muito difícil você tomar scan, tá? Então, fica essa dica aí também pra vocês aí, tá? E vamos lá lá, então, né, gente? Tomara que a liga seja bem legal, né? Apesar de ter esses scammers aí do jogo, é bem divertido. Tem pessoas bem legais que a gente conhece aí dentro dessa jornada do Path of X Island, então. Beleza? Então, gente, vamos lá pra uma liga legal aí. E nos encontramos na próxima liga aí, sexta-feira, 5 horas da tarde, gente. Fui!